Olha aí pescadores, 11 de setembro de 2019, o nosso amigo corintiano, qual que é o seu nome meu parceiro? Wagner, de onde que você é? São Bernardo São Bernardo Olha o tamanho do pacu que esse cara faturou Dá uma olhada nisso A pescaria dele foi top Ó, tem mais dois pacus, são três pacus no total, né? Três pacus E tilápias bonitas Agora vamos ao vivo conferir quantos quilos dá esse pacu Vamos conferir aqui na balancinha aqui, ó Essa balança aqui digital Vamos ver aqui Só esse pacu Quatro quilos e meio Só um pacu que o cara faturou Olha que coisa bonita Top demais Só fez a noturna, né? Só a noturna Noturna, tá saindo embora agora, oito horas da manhã Show de bola, parabéns Wagner Sous-titrage Société Radio-Canada